Olá, tudo bem? Boa noite! Estamos começando mais um programa Profissão Fanfarra Um programa que traz para você entretenimento, música, arte cênica e muita cultura Fique ligadinho e voltamos depois de nossa vinheta E o nosso quadro MPB Nossa de hoje é simplesmente uma alegria Vamos saber quem é e de quem é essa obra? Me aguarde um segundo Alegria, alegria Conhece essa música? Vamos saber mais um pouquinho dela É uma canção composta por Caetano Veloso que foi o marco inicial do movimento tropicalismo em 1967 Que também integrou o álbum de Caetano Veloso do mesmo ano O nome da música veio por sua vez de um bordão que o cantor Wilson Simonal Utilizava em seu programa na TV Record, Show em Simonal O cantor carioca aproveitaria para intitular também de Alegria, Alegria Seu álbum que sairia em novembro do mesmo ano Assim como os próximos três Caetano Veloso, em parte inspirado pelo sucesso de a banda de Chico Buarque de Holanda Que havia concorrido no Festival de Música da TV Record do ano anterior Quis compor uma marcha assim como a canção de Chico Ao mesmo tempo, queria que fosse uma música contemporânea pop Lidando com os elementos da cultura de massa da época Alegria, alegria é considerada a décima maior canção brasileira de todos os tempos Pela revista Rolling Stones do Brasil E simplesmente Caetano Veloso E simplesmente Alegria, alegria Na próxima semana, mais um MPB Nossa Para matar sua curiosidade Vamos de asterro brasileiro? Nada mais, nada menos que Ela, a Toda Poderosa Sabe quem é? Vai saber agora Fundada no ano de 2010 A Orquestra de Sopro e Percussão Fachmol Que também é um grupo instrumental composto por 85 a 90 integrantes Entre estudantes de música e professores instrumentistas A faixa etária dos integrantes é diversificada Contemplando crianças de 13 anos e adultos até os 45 Dito os elementos sonoros que compõem o grupo Estão de instrumentos de sopro e de percussão O grupo começou suas atividades a partir de um desdobramento da ação cultural da Fachmol Fanfarra Zelda Mello Criada no ano de 1992 Dessa forma, elementos da sonoridade típica das fanfarras São característicos da Orquestra de Sopro e Percussão Fachmol Assim sendo, apresentando uma perspectiva dinâmica e inovadora em seu repertório Que propõe também um diálogo entre o erudito e o popular A Orquestra de Sopros e Percussão Fachmol Possui um histórico de grande sucesso Verificada pelas mais de 170 premiações Obtidas entre concursos e mostras por todo o país Destes mais de 80 prêmios Foram para o primeiro lugar a regência da Orquestra de Sopros e Percussão Fachmol Que também está nas mãos do grande maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos Um dos idealizadores do grupo O grupo aposta na qualidade musical de seus integrantes E na irreverência natural dos jovens que compõem o grupo Com atuações performáticas dos integrantes A Orquestra, além de apresentar um espetáculo musical De grande valor artístico e intuitivo Envolve o público com uma dinâmica de palco inovadora e moderna Essa é a Orquestra de Sopros e Percussão Fachmol E o nosso laboratório musical de hoje Vamos aprender o que é uma coisa e o que é outra Fique ligado Você sabe a diferença entre Orquestra Filarmônica e Sinfônica? Vamos descobrir juntos? Geralmente uma Orquestra Sinfônica é mantida pelo poder público federal, estadual ou municipal Já uma Orquestra Filarmônica é mantida por uma associação de amigos Uma entidade organizada que capta recursos para a manutenção do grupo Mas a quantidade de instrumentos é a mesma Você sabia disso? O repertório é o mesmo? Então são todas iguais São igualmente famosas e importantes orquestras como a Filarmônica de Berlim Ou quem seja a Filarmônica de Viena Também igual a Sinfônica de Londres Ou quem sabe a Sinfônica de Chicago Na sua origem o termo Filarmônico está relacionado a Filarmonia Filo no grego Exprime a noção de amigo e harmônico E exprime também a noção de harmonia e de equilíbrio Assim Filarmônica pode designar tanto uma gremiação Ou uma sociedade musical quanto uma orquestra sinfônica No passado tínhamos e ainda temos algumas as Filarmônicas Que eram bandas organizadas e geridas por associação de amigos As Filarmônicas também eram bandas civis E se denominavam assim em contrastes com as bandas que eram geralmente militares Daí que durante muito tempo o termo Filarmonia Esteve associada a uma sociedade de amadores de música O livro de teoria à música do professor Borromilmet Traz a seguinte definição Orquestra sinfônica Orquestra de amadores Sociedade musical Filofilantropia Orquestra financiada por empresas ou grupos de pessoas sem fins lucrativos Orquestra sinfônica Orquestra de profissionais Orquestra financiada pelo Estado Entretanto, o próprio autor observa que essa diferenciação desapareceu no século XX Atualmente, os dois termos são usados para designar orquestras profissionais Ou então, assim sendo, as duas têm o mesmo perfil, qualidade e técnica O importante é ir aos concertos e desfrutar da beleza destes grupos Para os quais foram criadas verdadeiras obras-primas Você gostou de ouvir? Na próxima semana, trarei mais uma novidade para você Para você que gosta de um uniforme lindo e maravilhoso Trago para você Bahia Fanfarras Fardamentos Que é atualmente uma das maiores empresas da Bahia No ramo de confecção de fardamentos em geral Entre eles, cartéis, coberturas, calçados, bandeiras e acessórios A empresa que já ultrapassou a marca de 100 corporações vestidas De bandas escolares As grandes bandas do Estado da Bahia Dentre elas está Impacto de Salvador Fancom Cobrak Banema Fancruz Bamups E dentre outras mais E quem sabe pode ser a sua banda O telefone para contato está aqui embaixo E você pode já fazer o seu orçamento E a nossa frase de hoje diz assim Sou apenas um homem de teatro Sempre fui e sempre serei um homem de teatro Quem é capaz de dedicar toda a sua vida à humanidade E à paixão existente nestes métodos de tablado Esse é um homem de teatro Em liberdade Liberdade Um dos muitos grandes sucessos de sua longa carreira Paulo Altran E então, vocês gostaram do nosso programa de hoje? Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever e compartilhar para mais pessoas o nosso programa E não se esqueça de ativar o sininho Que está aqui embaixo para receber as notificações de novos vídeos Esse foi mais um programa Profissão Fanfarra Aguardem e até próxima quarta-feira às 19h Espero por você Boa noite e até mais Boa noite e até mais